Novelar, como ganhar dinheiro nesse aplicativo que tá pagando muito bem, pessoal. Nesse vídeo, vai ser o vídeo mais completo, você vai achar no YouTube, onde eu explico tudo sobre o aplicativo Novelar Ler Romances Livres. Então é muito importante, você que tá assistindo agora, assista do começo ao fim e não pule, porque tem muita informação durante esse vídeo. Então, pessoal, assista, tá? Coloca no 2x, mas não pula o vídeo. E esse aplicativo já tem mais de 10 milhões de downloads, no app de 4.4, serem linhas com mais de 67 mil avaliações. Então é um aplicativo muito bem avaliado que eu preciso mostrar pra vocês. Durante esse vídeo, eu vou falar pra vocês tudo sobre o aplicativo. Pessoal, antes de mais nada, eu só peço pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante pra mim, pro crescimento do canal e me ajuda demais, pessoal. Me ajuda mesmo, tá? Entra no aplicativo agora, inclusive essa empresa tem dois aplicativos, tá? Tem outro aplicativo também, que é bem interessante. Vou olhar aqui em abrir. E a primeira coisa que você quer fazer, depois de você baixar o aplicativo, é fazer um login pra salvar todo o seu processo. Eu já fiz meu login aqui, ó, cara de negócio comercial. E pra ser meu código de convite também, pessoal. Meu código de convite é o 20265448. E como funciona pra você, depois de entrar, como funciona pra você ganhar pontos iniciais? Você precisa vir cá, ó, digite o código de convite. Provavelmente vai aparecer um anúncio, vou até diminuir o som aqui. É normal, tá? Esse aqui é o TikTok Lite. Vou clicar aqui em pular. Vou clicar em fechar. E depois vai aparecer um lugar pra gente estar digitando o código de convite. O código de convite vai estar na descrição. E também, no primeiro comentário fixado também, pra você colocar corretamente e ganhar dinheiro junto comigo. Fazendo isso, pessoal, você já ganha uma certa quantidade de 30 mil pontos inserindo um código. Então, é um valor a mais pra você estar iniciando já. Eu tenho poucos pontos ainda, por mais que eu estava testando o aplicativo hoje. Mas eu vou explicar pra vocês como funciona. Bom, a parte inicial, pessoal, chama-se biblioteca. Aqui fica, basicamente, os livros que vocês vão estar lendo. E, consequentemente, ganhando dinheiro. Por exemplo, temos aqui... Você pode ver aqui que tem a escolha dos editores. Novas chegadas. E também tem os quentes. Por exemplo, vou clicar aqui no primeiro. Chama-se garotas em gotas. E aqui, isso eu clio aqui em como é a ler. E tem os comentários também. Aí, basicamente, pessoal, vocês estão vendo lá lá em cima, no canto superior direito. Tem um meia-sete moedas. E vai estar contabilizando uma barrinha. Ela vai começar a rodar justamente pela minha leitura. No caso aqui, eu não estou lendo direitinho. Mas, quando você estiver lendo, ela vai estar contabilizando. E toda vez que você descer um pouquinho pra baixo, essa barrinha contabiliza mais. É claro que você não pode descer rapidamente. Tem que ser como se fosse lendo realmente. Então, eu estudo vocês estarem lendo os livros. Se você realmente interessar. Tem um meia-sete. Vou descer um pouco mais pra baixo. Ganhei mais cento e onze pra vocês verem. Então, no caso, está sim ganhando moedas. Então, é bem interessante. Quanto mais você lê, mais moedas você ganha. Então, é uma parte interessante essa. Que depois você troca pelos pontos em dinheiro. Clicando aqui nessa parte aqui, pessoal. É a parte onde tem o chequinho diário. Uma parte também bem importante do aplicativo. Pra você conseguir mais pontos. Por exemplo, tem aqui o 250 pontos pra fazer login hoje. E como funciona? Basicamente, você clica lá. E vai estar aparecendo outro anúncio. Porque é o aplicativo. A forma dele monetizar ele. É pelos anúncios. E consequentemente, pagar os usuários. Existem outras formas que você conseguir monetizar. São usuários. Mas essa que é a forma utilizada pelo aplicativo. Então, assim. Se você clicar aqui pra assistir, no caso. Fazer login. Você vai estar assistindo o anúncio. Tem outras formas também de você ganhar dinheiro. Que eu vou explicar pra vocês. São basicamente os livros mais lidos atualmente. Então, esse aqui é o livro mais assistido. No caso, lido. Chamado-se Meu CEO Possessivo. Você vai ler aqui em Começa e Alert. Vai estar carregando. E basicamente, você vai estar lendo aí todo o livro. E vai estar ganhando aí seus pontos. Beleza, Eduardo. E depois, como eu consigo estar realizando o saque? Vou chegar nesse ponto, pessoal. Outra parte também pra você ganhar dinheiro. É a parte de convites. Onde você ganha 180 mil pontos. Pra você ganhar. E depois trocar por reais. Olha pra vocês verem como funciona. Basicamente, você ganha 50 mil pontos. Quando seu amigo faz o convite. Coloca o seu código. Depois de 3 dias, você ganha mais 60 mil pontos. Depois de 5 dias, você ganha mais 70 mil pontos. E aqui também tem um ranking geral. Do mundo, no caso. E tem algumas pessoas aí que conseguiram mil pessoas. 10 mil pessoas. E assim, você ganha uma premiação bem legal, pessoal. Bem legal mesmo. Outra parte também é a parte de segue. Onde você pode ligar quem é autor. Você pode estar seguindo alguns atores. E algumas pessoas que fazem os livros. Que é bem interessante também. Mas, pessoal. A parte mais importante é a parte de eu. Onde você vai estar realmente ganhando dinheiro. E estar resgatando, tá? Vocês viram como funciona. Ganhar 30 mil pontos digitando o código de convite. E quando você tiver um saque mínimo. Você vem cá na parte de resgatar. Vai aparecer novamente um anúncio. Do TikTok lá, inclusive. Você clica em Pular. Anúncio. Depois, você clica no fechinho. E aqui chegou a parte onde você está retirando o seu dinheiro, pessoal. Temos aqui PagBank. PayPal também. Que é uma parte bem interessante. Onde você pode retirar até R$150. Ou pelo Pix. Eu vi que o mais interessante é resgatar pelo PayPal. Justamente por causa de uma taxa que eu vi o pessoal comentando. Então, é mais interessante você retirar pelo PayPal. Então, é bem simples. Tem um cenário de bônus. Detalhamento dos pontos também. No caso, quantos pontos você está ganhando por determinada ação. Novamente, o anúncio. Você vem cá. Fecha. Fecha. E basicamente aparece para vocês. A quantidade de pontos que a gente ganha. No caso, lendo. Tem meus comentários. Todos amigos. Torna-se um autor. E assim vai, pessoal. Então, o aplicativo é bem simples. É basicamente um aplicativo de leitura. Onde você realmente vai estar ganhando dinheiro lendo livros. De essas formas. Bem interessante. Que eu sugiro que vocês estarem utilizando. Inclusive, quando você utilizar. Vai lá e baixe com o meu código. 2026-74-48. O outro aplicativo que eu queria comentar com vocês. O aplicativo bônus desse vídeo. Chama-se Ares Hub. É um aplicativo muito bom, pessoal. Porque ele está pagando 1,50 por cada amigo convidado. E você tem que cumprir algumas missõezinhas. Mas é bem simples. Só para vocês verem, pessoal. Eu já tenho aqui na minha conta. R$34. E ganhei R$352 na minha conta. Se você for ver aqui na minha carteira. Olhem para vocês verem. Que todos foram pagos. R$128. R$50, 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 R$25, R$10, R$48. Então, é um aplicativo que é muito confiável. E eu vou mostrar para vocês como funciona. Primeira coisa que você tem que fazer. É entrar na descrição. O segundo link da descrição. Vocês têm que baixar esse aplicativo. Vão lá. Apenas login com o Google. Bem simples. Bem fácil. Não tem segredo. Depois disso, vai vir em uma tarefa qualquer. Por exemplo. Vou criar nessa tarefa aqui. Do Banco Digio, por exemplo. E que fala o seguinte. Quando você ou seu amigo registrar isso no app. Concluir um pedido de cartão de crédito. Você ganhar R$17,50. Vamos lá. Outra promoção também que é mais simples. O aplicativo Flame, por exemplo. Onde você. Depois de você ou seu amigo convidado. Registrar-se no app pela primeira vez. Você ganha R$0,40. Utilizar por 5 minutos. Depois. Utilizar por 5 minutos. Você ganha mais R$0,60. E quando seu amigo ganhar 5 mil moedas. 50 mil moedas no app. Você ganha mais R$1. Então, são missões bem fáceis. Que tem dentro do aplicativo. Que é muito interessante. Porque ele influencia você realmente em ganhar dinheiro. Não somente por convite, pessoal. Mas também pela parte de tarefas. Tem várias tarefas bem legais no aplicativo. Que eu super indico para você estar utilizando. Com certeza eu estou utilizando. E ganhando dinheiro com isso. Para você sacar. Basicamente você vem cá em sacar. E coloca sua chave. PIX e seu CPF. E é muito simples. É um aplicativo que está pagando hoje. E tem muito tempo que está pagando. Então, utilizem os dois aplicativos. O Novelar. E também o Whatsapp. Que é um site. Que eles estão pagando muito bem. Os dois. E baixem os dois pela descrição. Então, é isso o vídeo. Espero vocês no próximo vídeo combinado. Até mais. Um abraço. E fui.